Fala músico, tudo bom com você meu amigo? Hoje nós vamos ouvir o som do Punchbox Ele é um clone do OCD Espero que você curta o som desse pedal Vamos lá pessoal, agora vamos ouvir o som do Punchbox Pedalzinho muito legal da Furman Ele é uma réplica do OCD Vamos ver aqui, tá tudo no meio, vamos ver como é que ele chega Já chega chegando né pessoal Vou baixar aqui tudo Tirei o Drive todo Vamos agora abrir no Drive Esse é um pedalzinho bem nervoso A metade aqui, tirar um pouquinho do volume Ele gosta de a pitália, nervoso A metade aqui, tirar um pouquinho do volume A metade aqui, tirar um pouquinho do volume A metade aqui, tirar um pouquinho do volume Vou botar agora numa configuração que eu gosto Estou usando o captador Estou usando o captador da ponte Agora vou botar no meio aqui A posição do meio da telecaster Agora captador do braço No meio Ponte novamente Vou deixar aqui o Drive aqui mesmo Vamos ver agora o tone dele como funciona Estou usando o captador da ponte A metade aqui, tirar um pouquinho do volume No meio No meio E aí E aí Bom pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui do nosso canal espero que você tenha curtido o som do Punchbox, da Furman, se você gostou desse vídeo, curte aí pessoal, comenta, fala aí o que você achou pra gente, compartilha com seus amigos, se não se inscreveu no nosso canal, faz isso agora Vendas Instrumentos, vem com a gente pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau tchau